Fala galera, começando mais um vídeo aqui do Expedição Volare, eu sou a Débora Marcão E agora a gente já vai começar aqui, ó, tico-tico Compramos as madeiras, vamos lá agora, né, acabamos de chegar Olha aqui, ó Aquilo ali é que a gente vai usar no carro Isso aqui é tudo retalho Nem tanto, né, algumas são tampas também, né, Marquinhos? Não, ali é tampa É, aí aqui, ó, tanto De madeira, acabamos de comprar E aqui a gente já montou mais ou menos aqui, só pra ver como é que ia ficar Desmontamos E agora vamos começar a fazer os recortes onde vai precisar Ali é a caixa d'água Aquela tampa que o Marquinhos vai cortar é essa aqui, ó Então já começamos aqui agora Marquinhos, preparado pro sucesso? Não É pra galera ter uma ideia de custo aí A madeira que a gente gastou foi R$800 Foram três chapas de compensado naval de 15 milímetros Porém teve os cortes, né Então o corte eu paguei cada corte R$2,00 Beleza? Mais a fórmica que foi A fórmica é uma caixa de parafuso Mais a cola deu R$262,00 É Isso é tão caro Então tudo fica no caro Então isso aqui vai ficar bem carinho Porque, ó Os impostos estão aumentando Tá tudo aumentando Comida, arroz Tudo aumenta Tudo aumenta E o salário aumenta? O salário, ó O salário não aumenta não Aumenta não Vamos lá Bora cortar esse trem Esse pedaço aqui eu tô fazendo mais comprido Porque aqui vai passar tubulação Tubulação elétrica e hidráulica Esse daqui, ó Esse daqui é o furo que vai fazer a manutenção da bomba de combustível do carro Aí eu vou ter que cortar Agora esse pedacinho aqui do acabamento lá que deu em cima Isso tudo depois a gente mostra pra vocês o que a gente tá falando pra vocês entenderam Show! Vamos ver se vai caber lá? Bora! Tá vendo aquele recorte ali de onde vai sair a elétrica e hidráulica? Aqui, tá vendo essa tampinha preta aí? É a bomba de combustível do carro Se precisar de alguma manutenção E aquele cortezinho pequenininho por causa daquele acabamento ali do carro, tá vendo? Então A ideia é essa aí, ó Isso aí Show de bola E aqui na hora que eu precisar tirar a caixa d'água, eu vou deixar um espaço aqui, ó Pra fazer manutenção no carro Aí eu puxo a caixa d'água aqui Ela vai sair certinha aqui Se precisar de alguma manutenção Se precisar tirar a bomba de combustível lá Aí tem que tirar a caixa d'água por aqui Isso, aí tem como Aí tira a gaveta e puxa a caixa d'água Se conecta lá, né? Que vai ser plug and play Oh, que isso E vai ficar da hora Vai ficar bacana É isso aí, tá vendo? A gente tem esse móvel aqui primeiro Porque ele tem que formicar o lado de cá Então a parte mais chata é a fórmica, né? A fórmica é bem chata Porque do lado de cá vai aparecer Do lado da frente, né? Aparece aí Um pouquinho, né? Aqui vai ficar o camon A gente vai ver uma tampa aqui A tampa tá até aqui, ó Essa tampa vem aqui Vai vir aqui Não tá nada parafusado É, só pra ter uma ideia É só pra ter uma ideia Aí a altura da nossa cama vai ser isso aqui, ó Isso aí E todos os outros móveis que vão vir por aqui Tudo da mesma altura Então agora eu tenho que fazer esse móvel aqui, ó O primeiro É, eu monto ele fora e encaixa ele aqui e depois vem montando tudo pra cá Os outros, né? O engenheiro é top, né? Olha aqui o que o Marquinhos tá arrumando Eu não achei nada redondo Ele queria um negócio redondo e grande Eu prefiro os menores Por causa do que o negócio ali, ó Os menores poluídos Aí não achamos nada do tamanho Marquinhos fez um compasso aqui com o negócio Vamos ver se vai prestar Vamos ver se meu... TDAH, vai Ficou grande O meu compasso é regular Ah, é O meu compasso é regular Mais ou menos aqui, né? Vamos ver se vai prestar isso Um pouquinho maior Vai dar certinho O meio é mais ou menos aqui Vamos ver Não teria medo dele que eu tô Não vai, né? Ah, gente Esse cara eu vou te contar, viu? Opa! Saiu no final O sol O sol é o que eu tenho duas mãos esquerda Aí é difícil Minha tremedeira É, que isso Aí, ó Ah, que que isso, Marquinhos? Você tá demais, hein? Não? Aí fica um pouquinho maior Do jeito que eu queria, né? Pra mão conseguir entrar e ter acesso Aí Na precisança Top, Marquinhos? Você é sensacional Quer, Marquinhos? É assim que se enxofra É assim que se enxofra? É como diz meu pai Ai, ai, já é cada uma Bora agora cortar esse trem Que é daquele buraco ali da caixa d'água, tá vendo? Agora é cortar Faz um rombo lá pra depois a serra caber É assim que se enxofra 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 Oi gente, achei que eu ia me escapar dessa. Ainda é no carro aqui. Parecendo o exército. O exército fala isso. 60 quilos. Vai Marquinhos. Vai, tem pesado da põe. Haja a coluna. Porra, velho. Velho nada, 60 quilos, crendo. Velho é foda. 60 quilos. Aquele lá já está parafusado. Está vendo? A gente já parafusou ele. Mais ou menos a forma que vai ficar. Daqui a pouco eu vou mostrar. E aqui agora a gente está colocando as coisas. Vamos colocar isso aqui, a geladeira. Para ver certinho, né Marquinhos? Onde que vai ficar as divisões. Certinho. As ladeirinhas. Vamos colocar certinho. Uhum. Isso aqui ó. Eu cortei a conta da bateria. Só que ele tem que ficar um pouquinho pela cara. Eu vou perder um pouco de espaço aqui. O problema é esse. Mas eu posso colocar a controladora do lado da escada da bateria. É, pode ser. É, pode ser. Esse homem é forte. Aqui até que ele é levinha. É uma geladeira bem levinha. Graças a Deus. Aqui no cantinho. É isso aí. Eita. Vamos ver se ela não escostou lá. Aí o pessoal fala. Ah, por que você não tira a alça? Nossa. Às vezes eu preciso tirar a geladeira daqui. É. Para tomar uma na praia. Aqui a gente podia tirar isso aqui e ganhar o dobro disso aqui né. Que tem a alça aqui e a alça lá de tamanho aqui. Mas e se quiser tirar ela? Não é vero? Aí não dá né. Aí eu vou deixar assim mesmo. É, tá certo. Se precisar tirar a gente consegue tirar. Bora colocar as madeiras e ver se vai caber. Bora mesmo. Essa aqui ó. Ela fica aqui. Só que tem que fazer aquele recorte assim ali ó. Para poder encaixar. Aí o Marquinhos tá aqui pensando. Tá pensando Marquinhos? Tô pensando. Aí ó. O Marquinhos já começou a fazer o corte ali ó. Para essa madeira poder encaixar certinho por causa da caixa de roda ali. Ficou bom Marquinhos. É, só não ficou no lugar certo. É, não ficou. Mas ficou bom. Eu acho que é pra cortar essa merda aqui. Rancar fora né. É. Deixa eu enfrentar aqui. Ah, o Marquinhos cortou lá ó. Cortei. Vou mostrar ali. Eita a bunda não. É. Olha lá ó. Ficou ótimo. Agora eu vou pegar a bomba. A bomba da água e a insulidador. Agora que o Marquinhos mediu tudo aqui já ó. Tá começando a parafusar. Os trem parar um pouco. Quieto né Marquinhos. É, mas é só para parafusar. É. Só para parafusar. Só para ver. Porque as madeiras estão caindo. Só para ver elas paradinhas. Fica mais fácil de visualizar. Aqui a geladeira já acaba aqui. Tá vendo? É. Agora a parte mais difícil é essa aqui agora né. Esse buraco aqui é para a geladeira. Aqui é onde que vai ficar o vaso. Aqui tá a bateria. Aqui vai ficar a bomba d'água e aqui é outro trem. Como é que chama? A bomba d'água. É acumulador de pressão. É isso. É isso aí ó. Essa é a ideia. E aqui no meio vai ter uma mesinha que sobe. Fala galera. Mais um dia aqui. Continuando. Agora a gente tá fazendo o seguinte. Formicar. Vamos formicar primeiro aquela parte lá ó. Que é da caixa d'água, do baú. E de onde vai sair a gavetinha com o fogão. Formicar já tá aqui. Marquinhos já tá colocando um sargento ali pra gente cortar. Já tá tudo marcadinho bonitinho. Preparado pra fórmica? Não. Marquinhos odeio formicar. Eu odeio construir motorhome. Eu gosto de viajar. Nem parece. Nem parece que a gente compra e vende motorhome igual no trem. Ah eu não sou apegado não. O cara ofereceu dinheiro eu vendo mesmo. É isso aí. Tá certo. O importante é curtir. A gente corte muito com eles. Então vambora. Já estamos marcando aqui bonitinho. Pra começar a cortar e começar a formicar as partes. Vambora lá. Só que. Como diria um seguidor nossa. Que eu tava cortando assim né. Então tem que ser uma passada forte. É. Porque o Marquinhos tava aparecendo e tava cerrando. Só que o que deu barriga eu vou ter que fazer. Ele vai me xingar aí de novo. É uma passada forte. Vamos ver. Aqui é uma passada forte. Aqui o Sargento deu ruim. Ah. Ah ah ah. Ah ah. Ah ah. Ah ah ah. Duas passadas. Hum. Ah ah ah. Mexa aqui. Levante aí Debim. Ah eu morro de medo dessa fome que. Ah. Eita. Pronto. Pronto. Temos uma parte cortada. Vamos lá. Solta aí. Soltei. agora que a gente cortou nós vamos desparapusar essa parte aqui ó ela tá toda montadinha bonitinho é tudo montado é agora a gente vai soltar tudo para poder formicar fazer o que que montou para ver como é que ia ficar ficou certinho ok agora desmonta para formicar já desparapusamos aquela parte ali ó que é aquela lá e a fórmica já tá aqui também agora a gente vai passar a cola aqui esperar um pouquinho colar acompanha aí colher de contato e bora começar o sacrilégio tá doidão que agora tirando cola é aqui e qual é a gambiarra da vez eu não quero sujar a bordinha colher da lata e como é que você vai puxar assim ó gente e depois para tampar a lata você perde a cola toda é aqui ó gambiarreiro vocês viram aqui programa de tv falando de gambiarra com essa porta da lata é uma lata muito grande eu perco minha cola é verdade vamos lá começar a esfregar esse trânsito colher passada aqui na fórmica e lá na madeira agora espera um pouquinho ela secar um pouquinho colher assim para começar a tortura essa aqui vai ser fácil porque não é menorzinha né quando a peça é grande que é difícil é verdade a peça grande é desesperador mas aqui a gente tem mais controle dela e é tranquilo é isso aí vamos esperar aqui um pouquinho e colar agora o marquinhos tirou o excesso aqui o resto ele faz na tupia colou secou agora o marquinhos vai passar a tupia para tirar agora o pessoal mostrar para vocês aqui como que ele ficou pronto olha que bonitinho tá vendo aí aqui tem a mesinha que ela sobe e desce ali ó é só desenroscar aquilo ali que ela desce e sobe vou pedir para o marquinhos mostrar aqui aí aqui ficou nosso banheiro vem cá marquinhos tampinha levanta aqui como o vaso fica mais baixo e a gente dividiu essa parte aqui em dois e aqui tá banheirinho tá vendo aqui no cantinho tem uma duchinha higiênica aqui ó ela é boa que ela é comprida aqui o tanto que ela vem para fora tá vendo ela vem até aqui assim então dá para lavar a pedra para lavar a mão a gente aproveita ela para isso também aí aqui no cantinho ó tem a torneirinha que a gente liga essa duchinha tá vendo e o encaixe dela ficou assim ficou bem ergonômico para gente usar e senta lá para ver a tebinha não tô tô é aí para que banheira a gente vira aqui ó o meizinho e para lá a sala dentro do vato fica bom demais e como o vaso é mais baixinho aí dá para gente aqui ó é show de bola ficar confortável no troninho aí desse lado aqui ficou nossa geladeira e tira a tampa né a gente tira essa tampa aqui e tira essa aqui também para a tampa da geladeira abrir melhor mas já tem uns bagulho lá do lado né aí aqui fica nossa geladeira geladeira grande né mas tem até uma cerveja lá tem uma cerveja ali para fazer teste é essa geladeira vai até menos 22 né menos 22 ela é muito boa aí nossa elétrica ficou nessa divisão aqui do meio tá vendo que tem essa divisãozinha aqui ficou aqui e agora eu vou mostrar para vocês como é que ela fica com os estofados tudo bonitinho aqui é tem um armário também aproveita e mostra o armário é porque senão não abre é armarinho de três portas aqui grande que ficou até tudo lá dentro são três iguais tá vendo são três iguais a mesma divisão até a sopinha tudo ali isso pistãozinho que segura a portinha lá em cima e isso pistãozinho fechou e a travinha aqui e aqui ficou um espacinho aqui ó mas pode colocar os treco é para colocar mais uns trenzinho aqui agora monta a cama aí para galera vida é bim é você abaixar a mesinha né baixou a mesinha aí coloca os estofadinhos estofadinhos e aí e aí e aí e aí e também apertadinho né é bom que ele não fica movendo de lugar na hora que a gente não vai virou com a mão olha o tamanho da cama só deitar é que é esse ficou bom demais aqui meu pezinho tá para fora mas é porque a gente arreda o o banco para lá quando a gente vai do que eu tô querendo ir aí a gente arreda isso aqui né o banco da frente o banco da frente o encosto dele a gente recline ele um pouco e dorme com a cabeça para lá aí o pé fica aqui nesse espaço que só show top e aqui com a nossa cozinha esse gavetão que vai daqui até lá no armário a cozinha ainda falta colocar a parte é hidráulica aqui e ali na frente tem um guarda-coilho né é guarda mantimentos aí a gente coloca panela e mantimento ali aqui fica os copos dentro desse desse negócio aqui aqui os pratos e aí o fogão embaixo tá o fogão para ajudar você aqui puxa aqui abre tem um fogãozinho aqui embaixo com o gás com tudo e aqui agora falta mesmo só a parte hidráulica droga a gente já consegue utilizar mas é não tá bem feita ainda não a gente vai modernizar ele um pouquinho melhorar o tamanho da gaveta isso mesmo achou e aqui embaixo a gente tem que tirar as tralhas é a parte hidráulica que a gente coloca na pia né quando liga a pia caixa d'água aqui embaixo também isso aí dá para dar um um rolê legal não dá não Devinho tá doido tá demais da conta não é ficou muito bom e essa cama ficou enorme né quase de casal né um e 30 por um maior do que a da Avon é ficou maior que a Avon ficou bem maior que a da Avon bem desconfortável então é isso galera foi assim que ficou espero que vocês tenham gostado e comenta aqui embaixo o que que vocês preferem vocês preferem conforto ou economia vocês trocariam uma van daquela por uma doblosinha dessa aqui comenta aqui embaixo que a gente quer saber de vocês um abraço e até o próximo tchau E aí